a gente conhece ele até o cavalinho está aqui olha, esse aqui já encheu oi pessoal uau, esse aqui é grande uau, o tamanho desses dois não eita, imagina o churrasco só tem mais lá olha o pequeno coitada não tinha mais nada pra ela o do da bichinha joga neita, joga joga ela não vai achar não achou peor que não eu acho que eu poderia olha lá olha onde meu pai vai elas vão olha porque ele dá comida pra elas lá será que dá